Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeozão aí pra vocês, certo? Hoje vamos fazer um vídeozão com a Startinha. Na verdade, já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo hoje, certo? Fizemos um vídeo da Startinha com a DR-160. Fiz um vídeo só com a DR-160. E agora, rapaziada, só pra vocês verem. Vou fazer um vídeo aí com a Startinha, certo? Falar pra vocês aí os pontos positivos e negativos dela. Só de olhar pra DR já dá uma tristeza da Startinha, mano. Porque a moto ali, mano, completa demais. Bengala, escapamento, suspensão, painel. Essa Startinha vem pelada, mano. Peladinha. Mas vou falar também as coisas boas que ela tem aí, certo? Acompanha esse vídeozão até o fim. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E segue no Instagram, arroba Tavares 160. Bora pro capacete. Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área. Tamo na moto agora, certo? Pouco antes, tomamos o enquadro, mano. O parceiro aí já tomou a multa. Eu tô gravando... Hoje eu tô gravando... Esse é o quinto vídeo que eu tô gravando, certo? E esse aqui, como eu disse pra vocês... Pontos positivos e negativos da Startinha, mano. Principalmente se você quer comprar essa moto aqui, ó, mano. Agora é a hora, mano. Antes de você comprar essa moto, assista o vídeo até o fim. E se você tem um parceiro que quer comprar essa moto aqui, mano... Já manda esse vídeozão pra ele. Compartilha pra geral que ele vai gostar, mano. Certo? Então é o seguinte, rapaziada. Startinha de manobra. Vocês sabem que tem a Titan 160. A Fan 160. A Cargo 160, que é pra trabalho. E a Startinha 160. 160, que é a Start 160. Essa daqui, a minha, é 2022. E eu deixei ela naquele modelinho 2023, certo? Painel de Titan, frente de Titan. Colocamos vários acessórios nela. O que falta aqui agora é um guidãozinho de cargo, mano. Deixamos ela naquele naipão, certo? Porém, rapaziada, é o seguinte. Essa moto aqui, ela vem peladinha, mano. Ela não vem assim, completinha, igual tá a minha e tal. Ele também colocou um escapamento. Mas, ó, vocês podem ver que o painel é blackout. É da Titan. A frente é da Titan. Também tem setas de LED da CB Twister. Punho de CB500. Que, inclusive, eu tenho que arrumar porque ele tá se mexendo. E o punho da XRE aqui, mano. Vamos meter mais. Então, ela tem essas coisas a minha aqui, porque eu coloquei, tá ligado? Mas ela não vem com isso. Ela vem bastante pelada. Inclusive, ela é a mais básica, né? Da 160. Ela é a mais básica. Então, o lado ruim da Star Team é que ela vem muito pelada, mano. Muito pelada. Ela é a economia da economia da Honda. Então, o tanque não vem com carenagem. Mas isso não é... Não difere muito, tá ligado? Difere no visual. Mas na funcionalidade não difere em nada. Ela vem com o painel, pelo amor de Deus. O painel da Star Team é muito básico, tá ligado? É trip. Gasolina. E velocidade, mano. E combustível. Gasolina, combustível. Então, o painel dela é muito basicão, tá ligado? Então, o painel dela é o mais básico, mano. Então, isso é ruim, tá ligado? Não tem um contagiros. Inclusive, mano, não adianta. Tomou multa. Tomou não. Inclusive, rapaziada, é o seguinte. Eu coloquei o painel da Titan aqui. Mas, mesmo assim, não funciona o contagiro, certo? Porque até o chicote dessa moto aqui é diferente do da Fã e da Titan, mano. Os caras economizaram até nisso. Também, a injeção eletrônica dela tem dois sensores a menos. Tem acessórios que você vai pôr na moto aí, se você quiser mexer na moto, que não vai funcionar muito bem. Porque não tem... Isso, no caso, se você for mexer na sua moto, né? E eletrônica, essas coisas. Então, não vai funcionar bem porque ela tem dois sensores a menos. Até nisso que economizaram. A tampa de combustível não vem nem aquela telinha protetora, que é pra não cair sujeira dentro do tanque, tá ligado? Não vem também. Os caras economizaram nisso. A moto é só gasolina. Tem uma etiquetinha aqui, ó, escrita, ó. Somente gasolina. Nessas crises de gasolina aí, tá ligado? Que o combustível tá mó caro. Se fosse flex, mano, ajudaria bastante, certo? Porque, às vezes, o álcool tá num preço que compensa mais do que pôr gasolina. Então, isso também acaba sendo um ponto negativo aí da startinha, beleza? Os punhos dela vêm igualzinho da Titan e da Fó, não muda nada. É, ponto negativo também que ela vem com roda raiada na questão de furar pneu, essas coisas, entendeu? Questão de manutenção, de limpeza também. Então, isso acaba sendo um ponto negativo da startinha por causa das rodas. Manutenção, limpeza e por causa do pneu também, que se furar já murcha na hora, entendeu? A liga leve é melhor, mano. Já se você faz algumas manobras diferenciadas aí, essa roda é perfeita. E por isso que eu peguei a startinha. Freio da frente não é a disco, é a lona. É a lona. Então, é outro ponto negativo, principalmente na chuva, que trava pra caramba. Beleza? Mas também, se você faz umas manobras diferenciadas, isso acaba sendo bom e não ruim. Porque a roda não para de girar, entendeu? Quem manja, manja. Vocês vão entender do que eu tô falando. Mais um ponto negativo aí, é que, como eu disse pra vocês, troquei as carenagens da moto, certo? Queria até agradecer a Yu Motopeças e a Paramotos, que fortaleceu aí, certo? No paralama e nas carenagens traseiras. Mas essas partes aí, paralama, carenagem traseira da moto, as carenagem traseira lateral da moto. E essas laterais aqui, ó, é tudo num plástico injetado. Então, tipo assim, ele não é pintado. E daí, tá, velho? Todos é injetado. Mas eles não vão tinta, tá ligado? Injetou, fica lisinho. Só que não vai tinta, nem verniz, nem nada. Então, o que que acontece? Arranha muito fácil. Pode ver qualquer start aí que esteja tudo original, que você vai ver que as carenagens do farol, paralama da frente, a traseira, é tudo arranhado. Porque risco é muito fácil, mano. Então, isso é um ponto negativo. É, por enquanto é isso. Mas, agora vamos falar de coisa boa, mano. Vamos falar das coisas boas de uma startinha. Mano, como eu disse pra vocês, as rodas são um ponto negativo. Porém, pra quem faz as manobras diferenciadas, é bom. Assim como o freio também, a lona na frente. É bom por um lado e ruim por outro. Eu também gosto dessa moto, porque ela é bem leve, mano. Mano, diferente das outras, da Fan e da Titan, ela é mais leve, mano. Ela é mais leve que as outras. E isso é bom. Principalmente, mano, se você tá acelerando ali com os caras. Qualquer pezinho a menos já faz uma diferença, mano. Por isso que todo mundo fala que a start anda mais que a Fan e com a Titan. Simplesmente por esse fato. Porque ela é mais leve, entendeu? Então, acaba que ela sai um pouquinho na frente. Vai entrar aqui? É nóis. Tamo junto. Então, ela sai na frente por isso, mano. Por ser um pouco mais leve, certo? E é o seguinte também, rapaziada. É uma moto muito econômica, certo? Por mais que ela seja só gasolina, ela também é uma moto que faz 40 por litro. Isso se você deixar com escapamento originalzinho, tudo bonitinho, certo? Andar de boa, andar assim, ó. Troca a marcha no tempo certo, sem esguelar a moto. Ela faz 40 por litro. Então, é uma moto que é econômica, mano. As peças você acha em qualquer canto, certo? Até na padaria, se você quiser. Isso é um ponto bom também. Você acha em qualquer canto as peças dela. Porque tanto peça da Titan, da Fan, também serve. Da Cargo, a mesma coisa também serve nela, entendeu? Então, esse é um ponto bom também que você acha peça em todo canto. Beleza? Vou voltar aqui no ponto negativo. Que é o seguinte. É uma moto muito visada pra roubo também, mano. Então, pelo menos aqui em São Paulo, capital. Você vai ver que o seguro dela é um pouco caro, mano. Então, é meio complicado nessa questão. Não, tem que pôr um seguro, tem que pôr um rastreador aí, no mínimo. Senão, tá correndo grande risco, entendeu? Deixa a moto parada aí. Os caras levam muito essa moto na micha. Não é nem a bordana, é na micha. Deixou a moto parada, moscando, eu já perdi uma moto assim. 160. Os caras vão lá, micham a sua moto e levam embora, certo? Então, esse também é um ponto negativo aí da start. Outro ponto positivo, vamos dizer assim, é muito fácil de vender essa moto. Você não quer, eu não quero mais a moto. Mano, você vende ela muito fácil e muito rápido, certo? Então, esse é um ponto bom pra start, mano. Você vende ela rapidinho, mano. Abriu a boca, você já vende, certo? Aposiada, esses são os pontos mais significativos pra mim, entendeu? A moto anda bem. Ela dá um 4.2 de final. Então, você consegue dar um rolê na quebrada. Você consegue trabalhar. E você até consegue viajar, mano. Com essa moto, certo? Então, esse também é um ponto positivo que a moto anda bem. Da 160, a CG 160 é a que anda mais. Tem outras marcas aí, Yamaha, Suzuki e outras marcas. Mas, as que anda mais, de 150 a 160, é a CG 160. Então, a start faz parte. Então, esse também é um ponto positivo pra ela, certo? Mas, esses são os pontos mais significativos pra mim. Se você tiver algum outro ponto negativo ou positivo da startinha, mano. Eu quero que você deixe no comentário pra mim saber, certo? Deixa aí nos comentários pra mim saber e pro pessoal também saber, beleza? Os pontos negativos e positivos dela. Eu tô curtindo demais a minha. Vou falar pra vocês. Por mais que ela não tenha algumas coisinhas, eu tô curtindo demais. Essa moto aqui é um brinquedo. Eu mesmo faço umas doideiras com ela. Então, eu gosto pra caramba por causa disso também. Entendeu? Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto. E é nóis. Vral, fui. Até o próximo vídeo, rapaziada. Ó, entendeu? A moto é boa demais, mano. Será que pode acelerar que é boa? Tchau. 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 Obrigado.